Pessoal, já iniciou a campanha para o 12º Show de Prêmios dos Logistas de Pedreiras. Em busca de mais detalhes, eu converso agora com o Sr. José Leônio, presidente da Associação Comercial. Sr. Leônio, primeiramente obrigado por nos receber. Agora explique pra gente como funcionará essa campanha. Olha, a campanha, ela se iniciou no dia 28 de setembro e vai até o dia 25 de janeiro, dia do sorteio. Esse ano tem uma inovação, que os prêmios são todos, o prêmio em dinheiro de três parcelas de 5 mil, são três prêmios de 5 mil e um prêmio de 15 mil, que é através de cartela. A cartela, a pessoa tem que estar presente no dia do sorteio, os cupons não é obrigatório a pessoa estar presente pra ganhar o prêmio. São 38 empresas participantes, então são 38 prêmios extras também, com mais 4 prêmios, quer dizer que vai dar 42 prêmios ao todo. De que forma a população deve fazer pra participar? Todas as lojas estão unidas de cupons e cartelas. Cada loja, ele faz, digamos assim, cada tem um jeito, um regime, pra uma norma pra distribuir a cartela. Já os cupons, é compra e pagamento, a gente fornece o cupom. Agora a cartela, por exemplo, é na compra. Aí, os 15 mil, que é uma batida só, a pessoa tem que estar presente no dia do sorteio pra que receba o seu prêmio. Seleano, parece que esse ano o regulamento teve uma mudança. Vamos supor, antes, empresário que tinha loja aqui em Pedreiras e também na região, quem comprasse na região também participaria, mas esse ano é só pra Pedreiras, não é isso mesmo? É, o cliente de fora, ele pode comprar sem nenhum problema no comércio de Pedreiras, né? Ele ganhar, ele recebe normalmente o que ele, pra encher o cupom dele. Agora, as empresas sediadas fora de Pedreiras, é que a gente não credenciou pra a campanha, né? Bem, a gente tem mais ou menos aí dois meses pra comprar e participar, né? Isso, haja visto que o sorteio só acontece em janeiro. Tem quase quatro, né? Porque, digamos, outubro, novembro, dezembro, dia 25 de janeiro. Tem quase quatro meses pra aproveitar essa campanha que realmente sempre deu certa. E é uma coisa que beneficia realmente o cliente, que é o intuito da gente fazer esses show de prêmios, é para beneficiar o nosso cliente e, preferivelmente, o cliente de Pedreiras. Mas, como aqui é uma regional, a pessoa comprou aqui, ganhou, a gente entrega do mesmo jeitinho. E em relação a campanhas anteriores, como estão as expectativas para esse show de prêmio? Mas, graças a Deus, são as melhores possíveis. A aceitação do cliente, como sempre, é uma coisa, assim, virtuosa. Porque a gente sempre faz com seriedade e tudo que se faz com seriedade, o cliente, ele aceita e ele realmente vai correr atrás daqueles que realmente fazem a coisa certa. Então, vamos lá.